Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, vou passar aqui para vocês os canais dos nossos parceiros sempre trazendo conteúdo bacana, o Ronaldinho DH então galera se inscreve aí no canal dele, o link tá aí na descrição ele traz bastante conteúdo bacana aí pra gente, muito vídeo de mais summer car lives, entre outros jogos também e é um grande parceiro nosso aí, beleza? então se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber as notificações e é nóis, beleza? outro grande parceiro nosso aqui, parceiro do blog, também parceiro do canal, o GQ Games do Gustavo, nosso parceiro aí então também vai lá, se inscreve também no canal do GQ marca também as notificações pra receber os sininhos ele também tá fazendo uns vídeos bacana aí do Marcel Mercar contando umas histórias aí bem legais, bem produzidas então é nóis galera, beleza? então vamos pro vídeo, valeu! Fala galera, beleza? bem-vindo ao canal Cram Games e hoje eu tô trazendo aqui o segundo vídeo da nossa série de Force of Nature então quem não viu o primeiro vídeo, a playlist tá aí na descrição eu dou uma detalhada aí sobre o jogo, falo um pouquinho sobre ele e hoje aqui a gente vai seguir aqui né, tentar completar mais algumas quests construir já mais algumas coisas novas e ver o que mais que a gente consegue descobrir aqui, beleza? então deixa eu chegar ali perto da fogueira que a gente já criou acho que a gente vai precisar fazer algumas coisas nelas aqui agora, beleza? bom, vou testar Q aqui só tem três novas quests aqui vamos lá, Create Blowing Ember vou criar nove beleza eu tenho que vir aqui na Bonfire e Recipe e aí cada stick de madeira eu faço três banhinhas, então vou precisar fazer nove vou fazer um pouquinho a mais lá porque eu sei que vai dar mais vai demorar um pouquinho, enquanto isso vamos ver a outra quest aqui pra agilizar quero um Dig Stick acho que vai ser aqui no menu de Craft exatamente, Dig Stick eu preciso de um stick e acabou os meus sticks, então vamos captar alguns sticks não tô achando nenhum aqui, deixa eu ver se eu consigo derrubar algum aqui de alguma árvore normalmente na árvore nessas moitas você chuta elas caem aí, olha beleza dois essa aqui se quer algum é, aqui vai cair um acho que caiu ó tem lag, normalmente não cai é, agora já já deu hum tem um stick beleza tem bastante coisa aqui, deixa eu pegar essas coisas que tem aqui a gente vai precisar de bastante coisa aqui pra poder pegar, deixa eu colocar algumas coisas aqui no atalho rápido principalmente alimento porque apesar que eu for para a batalha vou precisar pra poder alimentar o meu sangue e a minha estamina beleza stick feito mortals, vou precisar fazer um machado de pedra e uma picareta de pedra e coletar dez depois de fazer essas duas ferramentas eu vou precisar coletar dez madeiras e cinco pedras beleza bom deixa eu ver essa daqui vou coletar cinco itens de cada areia acho que seria barro aquilo ali não sei exatamente qual é a tradução para clay e soil mas seria barro e sei lá terra preta aqui bom para isso a gente vai usar o stick vou colocar ele aqui no meu atalho rápido deixa eu mudar aqui para ficar melhor colocando o primeiro aqui um acesso mais fácil descomendando de baixo beleza tá um aqui, já estamos aqui com o stick na mão aqui nessa terra vamos cavar cá vamos abrir buraco acho que precisa pegar cinco de cada né um dois quatro cinco beleza item da quest completo vamos aqui nesse que é agora que é o play aqui tô lembrando galera é se esse vídeo aqui chegar a trinta likes a gente vai trazer aí os próximos vídeos da série, beleza? então vamos mostrar aí se você gostou deixa o like aí compartilha esse vídeo aí com a galera vou tentar trazer bastante conteúdo novo aí pro canal e alguns jogos bacanas a começar aqui pelo forte caramba quantos jogos que eu tenho que pegar? um monte acho que já foi acho que já foi vou pegar areia areia lá na praia tem vejamos um 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 e um tudo Acho que a gente pode usar aqui uma bananinha aqui para poder agilizar o retorno da estamina. Bom, vamos pegar aqui o nosso Ember. E agora a gente vai fazer aqui o Stone Axe e o Stone Peek. Vamos aqui no C para fazer o primeiro machado. Bom, já tenho Stick e eu preciso fazer uma corda. Deixa eu pegar aqui umas folhas. Opa, não joga, ainda tem bater não. Chute, chute, chute mais. Acho que é só uma corda que eu preciso. Vamos ver aqui, rompe, pressionado, ok. Beleza. Vamos ver que agora dá. Fazer um machadinho aqui. Demorar um pouquinho. Deixa eu ver aqui o que eu vou precisar. Vou precisar de mais uma corda para fazer a picareta. Vou acertar a árvore aqui com o corpo. Eita. Eu quero acertar a moita, estou acertando o pé de fogo. Agora que a gente tem um machado, vai ficar melhor para coletar esses vizinhos aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Vou botar ele aqui. Agora sim. Deixa eu pegar algumas madeiras aqui. A gente vai precisar para cumprir a quest. E acabou de estraída. Vamos comer coco. Vamos comer coco. Vamos saber coco dá energia. Banana já faz sentido, né? Normalmente jogador com banana para levantar câimbra. Mais madeira. Mais madeira. Deixa eu pegar aqui mais. De palmeira para fazer a outra corda. Para a gente poder fazer a picareta. Deixa eu crafitar mais uma corda aqui. Vou fazer logo duas. Não sei se vou precisar de outra mais para frente. Mas. De agilizar aqui. Beleza. eu coletei oito. Espaldi um pouco. Espaldi. Que queira. De agilizar. Espaldi um pouco. Eu vou pegar essas árvores aqui. Galera. Deixa nos comentários aí. O que você está achando do jogo. O que se achou. o joguinho bacana, se não querem mais vídeos da série, vou tentar trazer o mais rápido possível a continuação da série, e vamos ver a medida que eu estou completando as quests, o que a gente vai conseguir descobrir mais ai, eu preciso agora coletar pedra, vou coletar 5 pedras, um pouquinho de acesso rápido, vamos sapecar o tembro na pedra aqui, mais para frente quando eu estiver coletando item, eu vou agilizar um pouco o vídeo, porque as vezes fica demorado, e ai consome muito tempo do vídeo, e fica um pouco chato, só essa coleta aqui, beleza, acho que a gente concluiu, beleza, quest concluída, get a new level, então vamos agora para o nível 3, o que a gente precisa aqui para o nível 3, neste level, já tem bastante coisa aqui, eu tenho glowing, lolly, stone, e agora eu preciso de mais 5 areias, então vamos lá na praia de novo, vamos catar mais uma areia ali, a gente poder ir para o próximo nível, esse jogo eu achei muito bacana esse sistema de evolução dele, ou seja, você realmente tem que cumprir tarefas, para poder subir de nível, para desbloquear alguns itens, é diferente da maioria dos jogos de sobrevivência, normalmente você salve de nível, conseguindo XP, acho que eu já peguei a 5 já, vou ver aqui, se ela, beleza, ótimo, novo nível, isso ai, agora nós já estamos no nível 3, demos um pouquinho melhor aqui em alguns pontos aqui, regeneração da, do sangue da estamina aumentou um pouquinho, estava 0.22 antes, velocidade, temperatura, mudou nada ainda não, beleza, 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 bom galera, eu vou tentar trazer o vídeo, acho que se a gente trazer uma evolução de um nível por cada vídeo, acho que fica bacana ai, fica bem organizado, vamos dizer assim, a evolução, então veja que a gente já subiu para o nível 3, eu vou terminar esse vídeo por aqui, então deixa ai o seu like, se você quer a continuação desse, da nossa série, chegando a 30 likes, eu trago o próximo vídeo, beleza, finalizada,els, beleza, eis isso ai galera, valeu! valeu, 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 gr 1942!